O AISI pra caburar E as bandida Tá que fechar nas bandida Uma patruia, outra é minha Pra gente barulhar E pra de matraquinho A traque lá nas casinha Tava de R1 na alvinha Pronto pra caburar E as bandida Tá que fechar nas bandida Uma patruia, outra é minha Pra gente barulhar E o que? E olha só o que aconteceu A bandida apareceu Mais uma louca Femina querendo sentar E ela veio com a historinha Querendo brigar com a amiga Que tamo aqui do meu lado E se posiciona Tá no banco de couro Fogando um novo jaguar Da ígula é de mancha Partiu e a partícula Esse ano é estouro Vê minha voz se explanar Sou caçador de tesouro Cava onde tiver que cavar Daí mulher de lancha Partiu e a partícula Esse ano é estouro Vê minha voz se explanar Sou caçador de tesouro Cava onde tiver que cavar É um gêmeo E o roseira tá pra bagazá E o ponte das casinhas Eu souca que o povo